Esse é o Coyote dos Fluxo, tá? Respeita a vida DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Ai Patrick, conheci uma mexicana, pero que yo no hablo espanhol muy bien Somente uma frase eu sabia dizer pra ela Mami, yo quiero mucho tu culo, el culo, dame, dame el culo, dame mami Toda bebezinha em cara de tchutchuca, mas quando ela bebe em cortora puta Quando tá de chica ela já faz a chuca, toda precavida pra sentar com a bunda Só de imaginar eu já fico de pau duro, ela me chupando e engolindo tudo Lá no meu barraco, no meu quarto escuro, hoje eu só quero Culo, 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 culo Mexe, mexe mexicana, mostro o quanto cê é piranha Mexe, mexe esse culindo, vem em cima da minha cama Mexe, mexe mexicana, mostro o quanto cê é piranha Mexe, mexe esse culindo, vem em cima da minha cama Mexe, mexe mexicana, mostro o quanto cê é piranha Mexe, mexe esse culindo, vem em cima da minha cama Toda bebezinha em cara de tchutchuca, mas quando ela bebe em cortora puta Pelo tá de chica, ela já faz a chuca Toda precavida pra sentar com a bunda Só de imaginar, já fico de pau duro Ela me chupando e engolindo tudo Lá no meu barraco, no meu quarto escuro Hoje eu só quero Culo, 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 culo 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 Mexe, mexe mexicana Mostra o quanto cê piranha Mexe, mexe esse cu lindo Vem em cima da minha cama Mexe, mexe mexicana Mostra o quanto cê piranha Mexe, mexe esse cu lindo Vem em cima da minha cama Mexe, mexe mexicana Mostra o quanto cê piranha Mexe, mexe esse cu lindo Vem em cima da minha cama Somente uma frase eu sabia dizer pra ela Mami Eu quero Culo, culo, culo Dame, 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 al culo Dame, mami Órale, cabrón DJ, 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 DJ Pate aqui, mami Vem em cima da minha cama Dame, 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 dame Obrigado.